Antes de assistir esse vídeo aqui no YouTube, eu vou falar um pouco pra vocês sobre o nosso novo parceiro ABC Game, que vai estar com a gente todos os dias e nessa temporada todo do UFC que tá chegando. Então, pra você que não sabe, é só clicar nesse link que vai estar aqui na descrição do vídeo pra você fazer o seu primeiro registro e ganhar até 300% de bônus no seu primeiro depósito. Mas tem que ser feito em até 20 minutos depois de fazer o cadastro, tá bom? Então, pra liberar o bônus é muito simples, cara. Você precisa colocar até 11%, 12% do valor da aposta nas apostas esportivas, tá bom? Então, vou deixar pra vocês aqui. Muito obrigado a todos vocês pela confiança e obrigado mais uma vez, BC Game, pela moral. Tamo junto, é nóis, valeu! Fala comigo, rapazes! Como é que vocês estão, meu povo? Então, nós estamos com esse time aqui e a gente tem... Eu tenho que decidir o que eu vou aprontar com ele, cara. O PH tá em live? Eu pedi pro PH trocar uma ideia pra nós ver. Acho que voltando a Diane pra ponta e trocando a DBL por outro atacante de função. Não, é que aqui a gente não tá jogando. Aqui é só essa formação, é só pra dar entrosamento, tá ligado? Tá louco! E aí, PH Azudo? E aí, beleza? Como é que tá? Então, beleza. E você, tá mexendo no time? Tô, tô montando aquele time que eu falei pra você. Queria te mandar uma foto lá? Uhum. Que lá ficou forte, mas... Comprando o som aqui. O sonaldo é sensacional, velho. O Rashford e o Salah, você acha que dá bom mesmo? O Salah é muito bom. O Rashford na ponta vai fazer arrastar muito, mano. Cara, eu tô com 1 milhão e 700 sobrando e tenho esses jogadores aqui na tela. Com esse time aqui, tipo... O Compre e o Van Dijk, o Cruyff, não tem como, né? Não tem como... Não, isso aí você tem que usar. Não tem como, eu tenho que usar. O Tejas também. Então, a Putejas é a mesma coisa. Também senti que não tem como ficar sem ela, mano. Ela é muito... Ela no competitivo, pra você ali, na saída de bola, não tem ninguém melhor do que ela, não. Ela tá muito apelona. Pô, ela faz qualquer função ali, tá ligado? É mesmo? Ela é absurda, pô. Aí você tá dando um upgrade absurdo no seu time, porque a Hansen é melhor do que a de Ani. É, bem melhor. Não tem jeito. Olha ali, entendeu? Aí ficaria desse jeito ali, ó. E daria pra fazer. Porque o Neymar vai ficar com 2, mano. E o Neymar jogando na ponta é bom pra caralho, entendeu? Sim. O time ficou legal, não ficou, Peuzinho? Eu acho que ficou bom o time, mano. Eu não tenho dinheiro pro Vini, mano. Eu não tenho dinheiro pro Vini. Esse time aí dá pra competir legal, pô. Aí a gente brinca lá com os caras, sim. Se precisar mesmo. Que acho que foi... Ih, nós dois na zaga, lá vai bem. Ô, e o... Deixa eu te falar. Eu não sei se você assistiu jogar, pegar, mas minha marcação tá esquisita, velho. Esquisito. O X11 tá bem, hein? Não, exato. Mas deixa eu te falar. Lembra que eu sempre falei que você... Eu lembro. É bom no Manamano? Eu lembro. Você sempre falou isso. Porque você sempre deixava os caras chegarem muito na sua área porque você ficava tendo jogos de posição. É. Aí você acabou ficando bom no Manamano. De tanto que você precisou ficar, de fato. Eu lembro que você ia falar isso mesmo. Demais, pô. Só que sofre demais, mano. Agora que eu não tô tirando tantos caras de negócio, PH. Aí ficou um pouco melhor, sabe? Sim. Cara, esse jogo tá todo bugado, velho. Ó, travou tudo. Cara, eu vou te falar. Como é que os caras daí conseguem fazer um jogo tão... O Nemar tá colocando o quê, Werner? Cara, sabe que eu não mexi, mas eu acho que tava maestro, mano. Mas tem que ver o que é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Eu não mexi. Comprei. Aí depois que eu fui vender, eu vi que eu tava jogando com ele maestro. Obrigado pelo su... Fala, Arthur Lima! Como é que tá, meu querido? Arthur Berline Lima. 7 virou 1 sub. Obrigado, aí tuzão. Pois é, rapaziada. Esse aqui é o nosso time. Eu vou ver se eu... Agora aqui também a gente tem... Algumas mudanças que dá pra fazer depois. Como a gente tem algumas coisas que já tá definidas ali. Quando acabar o campeonato, eu vou ter que desfazer ali do... Do Cruyff, do... Alquer, do minha dupla de zaga e do goleiro. Mas como a gente tem Condé ali, a gente tem Lorente. Quando a Putela vai jogar Armano, Hansel lá do direito, Neymar e Cruyff. Ficou bom, velho. Ficou bom, ficou bom. 4x4, 2x4, 2x4, 2x4 ficou bom porque dá pra jogar com a... Eu acho que eu vou jogar com a Putelas e o Cruyff no ataque. O R1 da Putelas é uma das coisas mais ladrão que eu já vi, pô. É, ridículo, ridículo lá, velho. Ridículo. Ai, pênalti. Fala, Johan. Ridículo, cara. Deixa eu ver se eu consigo montar esse time meu sem... Sem os caras de empréstimo aqui, galera. Aí eu vou jogar o mata-mata também. Ou até o Divisa também, que eu não joguei essa semana. Também não joguei não. O Divisa é uma boa mesmo. É. Tá bom, dá pra jogar... Tem que usar o radar, tem que usar o mapa, tem que usar. Sempre. Não tá achando não, adversário? Não tá achando? Deixa eu ver o que você acha aqui nesse... O Ney tem passado, Felipe. Tá muito bom, velho. O Ney tá muito, mas é muito bom. Eu acho que ele tá até me tirou demais, vou te falar a verdade. Porque ele não era pra tá bom dele, não. Ele já começou a ir pra final de carreira, velho. Eu tava na live do PH na hora. Quando eu abri, eu vi o time do cara, eu comecei a rir já. Porque eu sabia que não tinha saída, né? Então, Felipe, o três dedo, a chapada ali, tudo eu acho que acertar o time de... Eu acho que é gol, mano. Fala, guerreirão! Ali tudo eu acho que é gol, mano. Eu quero treinar isso, eu quero melhorar isso, velho. Esse time eu preciso melhorar, velho. É uma coisa que... Eu nunca coloquei na minha gameplay, mas... Eu sinto que agora eu preciso colocar, velho. PH, não tem jeito, a lambreta minha é mais rápida do Velho Oeste. Não tem como, a lambreta mais rápida. Aquela, daquele dia lá, eu juro pra você. Ali é só com macro, pô. Só com negócio, pô. Mas você bindou o negócio aí, pô. Tá bindado, ó. Você bindou. Sério mesmo, velho. Você aperta só X, pô. Fala a verdade. É sério, é sério, pô. A única coisa difícil nesse jogo é a marcação. Fazer gol, todo mundo vai fazer. Marcar bem não é pra qualquer um. E o PH é rei nisso. Cara, a marcação tá foda, velho. A marcação tá difícil mesmo, velho. Tipo... Você vê que o cara tem noção do que ele tá fazendo. Até troca de cursos, negócio. Mas ele não tá... O mano a mano dos caras é muito horrível, velho. É. Porque os caras dependiam muito da marcação da máquina, tá ligado? Da marcação dupla, tá ligado, Lira? Eu tô ligado. Let's go! É. Não, a gente quer a máquina jogando pra gente ir de volta. É. É difícil. Tô com saudades dela, inclusive. Marcarção manual é foda, mano. Marcarção manual. Era tão gostosinho jogar o cursor pra trás e deixar a máquina marcar na frente. É. Um atacante com três pernas ruins, você não vai confiar nele nunca, tá ligado? Um atacante com três pernas ruins, né? Cara, não é possível. Não vou acertar nenhum vídeo, velho. Vai tomar no ânus. Vou tentar então. Vou tentar aqui. Vou tentar acelerar. Tô esperando muito o sujo. Vamos ver. Daqui pra frente. Tem uma galera que faz isso aí com base no tempo, né? Tipo, apertou uma vez e x tempo já aperta de novo. É, mas eu acho que é mais no movimento, cara, do que no... Do que esse negócio. Ok, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Carrega, solta e bate. É mais ou menos assim o tempo. Carrega, solta e bate. Carrega, solta e bate. Então, TheDeadsGames. Eu acho que é mais isso mesmo. Olha lá. Estou falando para você. Acertei de novo. Viu? Não é a animação, galera. É o tempo. Olha lá. Acabei de fazer de novo. De novo, ó. Ó, de novo, ó. Olha lá. Olha de onde eu fiz o gol, Ju. Com o time certado. É... Olha lá. E com o TheYong, hein. TheYong tem um negócio assim não, né? Tem três dedos. Só que eu apertei para dar três dedos. Não fez não. Mas mesmo assim foi gol, entendeu? Olha, eu vim de novo. Ixi, peguei o jeito. Ai. Ai, o pai aceitou o time, hein. Ei. Que coisa mais ladrona, velho. Que coisa mais ladrona, velho. Que coisa mais ladrona, velho. Eu não sei se for o Kaka. O Kaka tá... O Kaka, se é que eu lá no Discord, eu não sei quem foi que falou. Acho que foi você também. Achei falou assim. Ah, não entendo. Cara, você é muito frio dentro da área. Mas é isso. É que você não... Você tem que entender que o cara vai estar no desespero. O cara vai estar maluco para roubar a bola. Entendeu? Você tem que só andar. Tipo, ó, agora. Tá vendo o cara que vai em cima de mim? Ó, eu giro a bola, eu perdi. Eu só preciso ter calma. Claro que nem... Nem na maioria das vezes, Juliana. O mais importante é você só andar para trás. Se eu andar para trás, eu tanto de espaço que eu abro. Não deu? Corre para trás, Juliana. Eu prefiro andar para trás do que forçar um passe. Porque para trás, o meu cara... Eu não vou perder essa bola. Virei e estamos indo a andar de Manaus. Viu, Juliana? Tem que andar, Juliana. É treino. Isso é treino. Se você não treinar isso, você não fica bom, cara. Ó, chegou aqui, Juliana. Aí eu só paro de correr para poder andar, ó. Então é a melhor decisão, ó. Aí, ó. Vira o bonequinho, ó. Ó, viu o que eu fiz? Que eu não chutei? Eu esperei. Porque eu achei que o cara ia virar o corpo. Eu virei para o outro lado e pronto. E ali eu tinha estado umas três vezes já. Eu vou ficar atento. É porque eu implemento por partes. Porque é muita coisa, né? Eu vou implementar agora o... O segurar a bola mais antes de passar. E não ficar tarata aí passando de primeira, igual eu faço. Você viu que eu não chutei? Eu sabia o cara estava desesperado, Juliana. Eu só ia andar. Você viu que eu só andei e o cara matou barato sozinho? Já o Mr. Dan 12 renovou o sub por seis meses. Fala, Lira. Boa noite. Nós estamos quebrando cabeça com essa grimpé. É aquele negocinho de fazer. Só você já está usando assistido com decisão. Você viu, né? Claro que eu ia fazer. Que não pegou. Que estava correndo. Agora eu falei. Ele não pega correndo. Ele não pega. Esse é esse problema. Tocou para trás. Pode tocar para trás. Meu Deus do céu. O Marquinhos ainda ficou. Toca para trás. Pode tocar. Com minha pechida. É, esse FIFA aqui realmente as mulheres são 100% melhores que os homens mesmo. Principalmente por isso aí que você faz, né? Que é essa movimentação aí no final, no último terço aí. Gil, você não tem noção. Por isso que as mulheres são boas. Estão muito roubadas para quem está sabendo usar. Você viu que eu consigo jogar conversando, brincando, explicando e sem fazer força? Não, você faz coisa zero para jogar isso aqui, cara. Isso é absurdo. Não, mas não é. Isso tem que ter nada. É que uma dica que eu posso te dar para você melhorar é exatamente isso que eu estou te falando. Tipo, tenta botar algumas metas para você treinar e preocupar com o treino, não com o resultado igual hoje. Eu vi que você estava o tempo inteiro preocupado em subir, divisão. Aí eu começo a ver você jogar e fica nítido que você está jogando errado. Você está o tempo inteiro preocupado com subir, divisão. E quando você está preocupado com isso, você vai fazer muita coisa errada. Por quê? Porque automaticamente você vai estar pensando assim, nossa, eu preciso subir, eu não posso perder. Aí você começa a correr mais, você começa a forçar mais, você começa a chutar mais. E aí é onde a chibata entra, não tem muito onde correr. Aí agora eu toquei no meio, tabelei, tabelei de volta, partiu cruzado. Entendeu? Porque eu estou vendo a jogada acontecer, eu estou deduzindo o que vai acontecer e eu estou só respirando para ela poder aparecer. se eu acho que ela vai fazer, mas eu saio correndo acelerando, ela não desenha. Só vai mudar se isso aqui for um jogo de plantação de banana. Aí vai mudar, mas enquanto for futebol, vai ser a mesma coisa, mano. Felipe BTX pediu para agradecer o Lira por ele. É dar o sub, filho de uma cabra. Agradeça com o sub. O Bruno falou ali, esse drible está roubado em Lira, como é? Ué, como é, está literalmente só andando. Só andar não tem drible. Não é drible, é só andar, cara. A pessoa precisa andar. E eu faço isso sabe de quando? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, mas no 17 era correria, sim, mas se você ia correr, você tem que ter espaço. Então para você abrir espaço, você tem que andar e achar, entendeu? Eu vou ver se de repente, cara, de repente, se de repente a partir de dezembro aí eu vou pensar na nova maneira de trabalhar, de fazer outros parados, porque... E pode até ser também na questão do público, mano. Eu também saio para o outro conteúdo, né? Eu faço só FIFA e fico preso nisso aqui. Mas assim, uma ideia que você tinha implementado aí no início da semana, que você fez uma livezinha fechada, né? Você estava só para subs. E eu gostei, velho. Pois é, às vezes se você fechar os seus coaches, né? Porque aí você trabalha com coach e todos eles feitos em lives fechadas, às vezes é uma ideia que casa os dois, né? Então, mas... Você começar a fazer o coach, fechar live... É. Assim, né? A live é só para subs, eu falo. Uhum. Sei lá, mas nós temos que lutar para manter essa live aí. Não, tipo assim, eu acho que se eu continuar com live, eu acho que vai ser focado para fazer outras paradas. Não para fazer o que eu estou fazendo. Assim, eu estou sentindo falta, eu estou sentindo muita falta da minha família, cara, de... A data desse ano, principalmente esses anos que... E esse ano que eu tirei para fazer live mesmo, eu percebi que, tipo, em vez da minha mãe eu fiquei fazendo live. No Natal do ano passado eu passei em live. A maioria dos conteúdos que eu tenho, a maioria dos padrões que eu tinha para fazer esse ano eu fiz... Eu fiquei em live, tá ligado? Então, eu mostro, mano. Nossa, que gol feio. Eu acabei duas horas da manhã, pô. Eu comecei... Eu comecei duas da tarde e acabei duas da manhã, pô. E acordei seis da manhã para levar meus filhos na escola, entendeu? Mano, eu virei um zumbi, pô. Eu virei um zumbi, fiquei mauzão. Fiquei o dia inteiro mal, pô. Dia inteiro mal, 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 mal. Eu, a minha sorte, juro pra vocês, a minha sorte é que eu trabalho muito nas minhas redes sociais, eu faço muita coisa, mano. Senão eu tava fudido. Eu tava fudido, fudido, fudido. Se eu não trabalhasse nas minhas redes sociais, se eu não tivesse um trabalho de coach, se eu não tivesse uma porrada de coisa, eu não conseguia pagar minhas contas. Nossa, eu já acertei o time, já levou ainda. Caralho, eu tô no jogo e esqueci de botar pra vocês. Pergunta do meu campo. Montei meu time já, ô... Ô, Neivinha. Montei sim, né? Ô, lindo Neiva. Nei, lindo. Perdido. Nossa, meu chico deu certinho, o jogo deu gol pro cara. Aí, acabou o sonho. Não, o time diz... Cara, eu tô acertando, eu não vou parar de fazer esse time não, tá ligado? Eu vou acostumar com ele, vai ser difícil. Eu erro uns gols besta em hora, mas... Eu acho que quando a gente... Quando a gente começar a pegar o jeito do time, principalmente no três dedos, cara. Eu acho que faz muita diferença, velho. Vocês não acham, não? Eu acho que o três dedos faz muita diferença mesmo, cara. Eu acho que... E se virou, eu acho que a gente... é o melhor que tem né e E aí E aí E aí E aí já viu jogando no piqui a jogava muito lá pô jogava muito no piqui lá velho E aí é sempre senta o gola é sem porcento gol é vermelho mas eu quero acostumar mesmo que eu pegue se joga está faltando aqui eu não vou mudar não eu quero acostumar com esse time de porque era que eu acostumava já era já era pô E aí 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 Fala FL como é que tá mano tudo bom e aí E aí E aí E aí E essa aí acho que fez fez essa fazendo efeito ao contrário essa bichona aí que você não tava nela Vamos lá. Vamos lá. O showman é para desarmar e depois tocar a bola já, não pode criar jogada, não pode ser o cara que vai criar jogada, sabe? O showman é para desarmar e depois tocar a bola já, não pode ser não, senão está fudido. A internet está rolando o problema de um dos cabeamentos continental, afetando de forma intermitente a net da galera. O showman é para desarmar e depois tocar a bola já estando classificados para a WS. Vamos lá. Vamos lá. Qual a vibe de colar no evento da premiação da FIFA? Ai, bravo, pô. Olha quem enxergou ele, Michael! Olha o Misha aí, ó. Caralho, eles colocaram 63 de passe para o Misha? Caraca, 69 de finalização? Caralho, 60 de frieza para o Misha, que loucura. Mais gelado que o Polo Norte, hein? Ele deve ser rápido pra caralho, né? Caralho, 68 de taxera? Caralho, 64 de caralho, 35 de caralho. até amanhã fico com Deus tem a noite amanhã tá aí vai tá aqui quando descanso tá muito rapaziada deixa eu ver o segundo rapaziada até amanhã tamo junto viu E aí